de como vocês salvarem os saves dos jogos no seu pendrive, ou seja, você não vai ocupar a memória do seu memory card, sei lá, o seu memory card está cheio, você não vai ocupar a memória dele, ok? Mas é o seguinte, não funciona em todos os jogos, aqui eu vou citar um exemplo aqui com o Bomopet, ok? No jogo de futebol, eu não fiz em outros jogos, eu fiz apenas em um e não deu certo, mas no Bomopet deu certo, então eu vou mostrar pra vocês, aí vocês façam o teste dos jogos que você tem, se der certo, é bom, se não der certo, paciência, né? Se o seu OPL for diferente do meu aqui, tem um vídeo aqui, vai estar na descrição, de como atualizar o seu OPL para esse formato aqui, ok? Mas lembrando que nem toda OPL é possível atualizar, ok? Se for usar OPL mais antigo, talvez não tenha como, mas se for da 09 para frente, até a 08, que já teve um usuário aqui do canal que conseguiu atualizar no modo que eu ensinei lá, no OPL 08, Então assim, vai sua conta em risco, se você quiser atualizar para essa versão que você atualiza, mas talvez o seu OPL tenha essa opção, ok? Então é isso, como você salvar aqui os jogos no seu pendrive, os saves, né? Lembrando que a hora que for salvar lá, geralmente, tem o tempo no memory card, quando salva, é bem rápido, né? Você vai lá, acredito, salvou. Então, geralmente, por estar num pendrive, demora mais um tempinho a mais, entendeu? Aí, se demorar um tempinho a mais, assim, é uma dica para vocês que talvez tenha funcionado. Assistem o vídeo até o final, não pulem nenhuma parte, que aí vocês irão entender o passo a passo. Se a imagem estiver muito boa, eu vou colocar a legenda aí para vocês não se perderem no tutorial, ok? E vocês assistem o vídeo até o final, porque no final eu vou explicar porque que é isso, é uma ótima dica para vocês, entendeu? Então vamos lá, é muito simples, aqui na tela onde está o seu jogo, você vai apertar triângulo. Vocês descerão até configurar VMC. Lembrando que o meu aqui está em português, ok? Mas o importante é a opção VMC. Você aperta X e aqui, galera, está escrito VMC entrada 1, VMC entrada 2, ok? Esse aqui é muito legal porque dá para vocês fazer dois saves, entendeu? No mesmo pendrive. É muito simples, você vai clicar aqui, ó, nessa primeira opção aqui, ó, essa primeira opção não definida aqui, ó. Primeira opção, você vai lá, clica com X e aqui, galera, na primeira opção está escrito nome. Nome é o seguinte, você vai colocar o nome do jogo aonde você quer fazer essa memória extra, né? Então, o nome do jogo aqui é o Bomba Pet, então eu vou colocar a Bomba Pet aqui. Entendeu, galera? Coloquei o nome aqui, ó, você aperta Start, depois você vai colocar o nome. Aqui na segunda opção agora é o seguinte, aqui você vai definir o tamanho da sua memória, entendeu? Está escrito 8 MB, mas se você clicar com X e descer para baixo com a setinha, vai para 16, 32, 64 e o máximo é 64. Mais uma dica aqui, galera, eu recomendo vocês a criarem de 8 MB ou 16 MB, porque eu criei de 32 MB e não funcionou o processo, ok? Então, eu vou criar aqui 16 MB, beleza? Vocês vão descer até Criar, vai estar carregando aqui, galera, ao concluir, eu volto. Concluiu 100% aqui, galera, vocês clicam com X em Concordar, beleza, vocês desçam até Concordar novamente. E vocês vão em Salvar Mudanças ou Save Chains, que se o seu iPad estiver em inglês, ok? Vou salvar aqui em Mudanças, vou clicar em Voltar, vou voltar a lista de jogos. Eu recomendo vocês salvarem aqui, ó, no menu Save Chains novamente, ó. Só que vai sair em português, então salvar mudanças. Salvou, galera, clica em Voltar, lista de jogos. Beleza, galera, criou no seu pendrive lá a memoriazinha, ok? Agora vamos iniciar o jogo aqui para mostrar para vocês. Podem ver aqui, galera, entrou no jogo aqui e eu vou na parte aqui, em uma partida normal, que vou salvar o lance para vocês verem. Beleza? Então, galera, eu vou salvar o lance aqui, ó. Chutei a bola, vou salvar esse replay aqui, ó. Beleza, galera, aqui vocês podem notar, aqui na parte superior direita, que o espaço disponível é de 16 MB, né? Tá 15,99, mas é na real 16 MB. Se eu clicar aqui em salvar o lance, ó, vou salvar aqui, ó. Vocês podem ver, notar uma coisa, que o salvamento é um pouco mais demorado, por ser uma memória meio que externa, né? Salvou aqui, galera, e vocês podem notar que a memória diminuiu ali. E caso você curta um jogo de futebol, então você tem, basicamente, todos os saves aqui disponíveis, entendeu? Porque o tanto de memória que tem ali, dá para você encher todos os quadradinhos aqui. Eu só escolhi esse jogo mesmo, galera, por conta que dá para ver o espaço disponível, entendeu? Mas é isso que eu te falei para você, vocês têm que testar nos jogos de vocês, entendeu? É isso, galera, vocês podem ver que salvou direitinho. E lembra, 16 MB, 16 MB. O que eu coloquei em 32 GB não gerou nada. Vou botar a tela do OPL para mostrar para vocês outra dica. Então, galera, como eu falei para vocês, você vai no jogo que você quer, né? Você aperta o triângulo, configurar VMC. Lembrando que o seu pode estar em inglês. Então, eu vou colocar o meu aqui em inglês para, talvez, facilitar o seu entendimento, ok? Vou colocar o meu aqui em inglês rapidamente. Está em inglês agora, talvez facilite um pouco o seu entendimento. Então, você vai apertar triângulo em cima do seu jogo e você vai em configure VMC, ok? Você vai lá, clica aqui, vai no slot 1, vai lá, cria o nome direitinho. E lembra, 16 MB, porque geralmente 32 MB não funciona, ok? Pode ser que no seu pendrive seja maior, talvez funcione. O meu é 16 GB, por isso que talvez não tenha funcionado. Mas é só uma constatação mesmo, ok? Se você clicar em slot 2, dá para você criar outro save. Como eu criei aqui no mobile patch, entendeu? Dá para você criar outro save. Ou seja, seria como se você tivesse dois memory cards, entendeu? Agora eu vou mostrar para vocês por que esse sistema de salvar os jogos no pendrive é muito útil para você, entendeu? É isso então, galera. Vamos para o celular. Vocês vão no seu gerenciador de arquivos aí, galera. E vocês irão até o seu pendrive, ok? Lembrando, se você for usar o pendrive no celular, você usa de um cabo ATG, ok? Aí você vai lá no seu pendrive. Você pode ver que aqui, ó, gerou duas pastas. VMC e CFG, galera. Por que que eu falei para vocês que é recomendado vocês salvarem no pendrive? Porque dá para você fazer backup, entendeu? Dá para você pegar essas duas pastas aqui, ó. CFG e VCM, mover para uma pasta que vocês criem aí. Pode ser no seu cartão de memória ou na sua memória interna, no seu celular. Exemplo aqui, ó. Eu criei uma pasta aqui, ó. Backups, Play 2, Save. É o Save, né? Vou lá, colo aqui, galera. Não vou colar porque não há necessidade, ok? Mas é o seguinte. Eu recomendo vocês fazerem isso, né? Pegar as pastas aqui e mover para uma pasta meio de backup. Caso vocês precisem formatar o pendrive, entendeu? Aí vocês vão lá, pegar as pastas e move para a sua pasta de backup. Mas lembrando, galera, que eu não fico recomendando toda hora você vir aqui pegar essas pastas e mover porque uma hora pode fragmentar, entendeu? Porque geralmente tem disso. O pendrive fragmenta em alguns jogos, não perde. E pode fragmentar alguma pasta também, entendeu? Mas é caso vocês precisem realmente formatar o seu pendrive. Recomendações agora, galera. Eu recomendo a vocês sempre colocar lá no máximo 16 MB, entendeu? Mas dá para vocês fazer um teste lá. Coloca no 32 MB, 2 MB ou 64 MB. Vai talvez o seu pendrive. O que aconteceu no meu foi o seguinte. Eu coloquei no 32 MB e não funcionou, entendeu? Mas pode ter não funcionado apenas no Bomba Pet. Sei lá, pode funcionar em alguns outros jogos. Mas 16 MB ou 8 MB, galera, para um jogo só é muita coisa, galera. Porque é o Play 2. O Play 2 não consome tanta memória do Memory Card. Se fosse assim, o Memory Card seria de mais de 1 GB. Essas coisas. Não seria MB, entendeu? Como eu falei para vocês, galera. Pasta VMC. É só você clicar com o triângulo e você vai achar as configurações do jogo. Nas configurações do jogo está lá VMC. Tem que estar aquela opção lá. Entrada 1, entrada 2. Slot 1 e slot 2, entendeu? Caso vocês queiram atualizar o seu OPL, vou deixar o link aqui. Do vídeo que eu postei recentemente. De como atualizar o OPL. Mas lembrando que é recomendado atualizar daquela forma, né? Em OPLs acima da 09. Versão 09 para frente. Mas teve um usuário aqui que conseguiu na 08, entendeu? O meu OPL antigo, eu não me lembro muito bem se era 08 ou era 09. Mas eu consegui atualizar. Mas lembrando, é de sua conta e risco. Se der problema, eu não me responsabilizo. Lembrando também, galera. Como eu falei para vocês, não funciona em todos os jogos. Isso é garantia minha que não funcionará esse sistema de saves em todos os jogos. Porque eu testei em outros jogos, não funcionou. Eu testei em 16 MB até 8 MB. Não funcionou. Pode ser o modo de compatibilidade do PS2. Essas coisas. Eu não conheço muitos jogos do PS2, galera. Para falar a verdade para vocês, eu jogo muito pouco. Se eu jogo um ou outro jogo ali, um Need for Speed, um Bomba Pet e essas coisas, galera. Então, eu não sei se tem jogos que precisam fazer vários saves e vai consumir muitos saves. Tipo, por exemplo, do seu Memory Card, entendeu? Porque se você for olhar o Memory Card, ele tem 8 MB, entendeu? Se você ver, o OPL já tira 2 MB. Então, só sobra 6 para vocês. O único jogo que eu conheço mesmo, que consome bastante memória do Memory Card, é o Bomba Pet. É jogo de futebol. Então, com esse sistema, cara. Se você colocar lá, dá para você salvar toda aquela tela de saves, de replay, de lance. Essas coisas. Dá para você salvar toda aquela tela. E se você fazer o mesmo processo na NOPL, na entrada 2, você vai ter mais 16, entendeu? Lembra que eu estou falando como exemplo se você colocar 16. Vai ter mais o outro save. Se você for lá em Slot 2, na tela do seu Bomba Pet, ou do seu do PES, qualquer jogo de futebol do Play 2. Se você clicar lá no Slot 2, na hora que eu estiver salvando algum jogo, se você clicar em Slot 2, vai aparecer a outra tela livre para você também. Salvar tudo ali, entendeu? Então, você tem duas telas. Lembrando também que no jogo de Playstation 2, de futebol, você tem que criar um arquivo de opção. E dá para você criar nesse save, entendeu? Não precisa salvar no Memory Card. Se você vai clicar lá, vai estar lá 16 megabytes livres para você salvar. Ainda fora, salvar o arquivo de opção. E salvar outros lances, ok? Eu estou falando isso mais pelo Bomba Pet, porque foi o exemplo que eu fiz, entendeu? Porque geralmente o Bomba Pet lança vários mods. Aí, quando você instala um, você tem que instalar o outro para rodar, entendeu? E com esse sistema não. Se você quiser pegar a pasta aqui dentro e mover para algum canto, sei lá, um mod diferente, um mod diferente, você move para uma pasta. Depois, você vai lá, faz o mesmo processo, descer o VMB de novo, cria outro arquivo de opção para cada jogo, entendeu? Mas, como eu disse, não funciona em todos os jogos. É mais meio que uma mão na roda para vocês aí, porque eu tenho certeza que tem sempre aquela pessoa que vai lá, quer jogar um jogo diferente, tem que excluir os saves lá do Memory Card. O vídeo foi esse mesmo, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, ok? Espero que vocês, qualquer dúvida, vocês deixem nos comentários, sem problema nenhum. Qualquer sugestão, deixe nos comentários, qualquer crítica, que não seja uma crítica que seja para denegrir a imagem aqui do canal, ok? Que seja uma crítica construtiva, galera. Sem problema nenhum se você deixar uma crítica, não tem problema. E se você conseguir fazer o processo, você deixa nos comentários, que aí você pode acabar tirando a dúvida de outras pessoas. Então é isso, galera. Deixa aquele like aí, se você já é da casa. Se você está chegando agora, se inscreve aqui no canal. E é isso, galera. Deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para quem tem essa dúvida. Muito obrigado por ter assistido. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Tchau!